Olá amigo, você já vivenciou um período de grande crise? O que fez? Quais problemas você não consegue solucionar? Já percebeu que por vezes ficamos caminhando em círculos, sem saída? No momento de crise, Jesus é e sempre será o caminho do direcionamento ao seu povo. Vamos descobrir isso no capítulo de hoje. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las, diz o verso 22. Nesse texto, o rei Eliakim foi apresentado como o rei que receberia a chave de condução do povo de Deus. Esta expressão traz a nuança de domínio e controle. Em Apocalipse 3, 7, Jesus tem a chave que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Isso aluda ao fato de que em Jesus há a solução para as crises e que ele tem a palavra final. Deus tem total controle. Apenas nele a humanidade pode encontrar a solução para os dilemas da existência, para os problemas da vida. Sabe que em certo sentido existem dois tipos de chave. A chave do ser humano representa a forma como nós decidimos solucionar os problemas de nossa vida, por nós mesmos. independentemente de Deus. E existe a chave de Davi, que é a chave do reino de Deus e está na posse do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa chave representa a solução divina para os problemas da humanidade. Certa vez uma moça, de forma apressada, saiu de casa e não percebeu que após fechar a porta, a chave de sua casa havia caído. A seguir ela foi trabalhar e quando retornou para casa, colocou sua mão dentro da bolsa, pensando que encontraria a chave e de repente veio um susto. Onde está a chave? Foi aí que percebeu que havia perdido a chave. O que ela faria agora? Como é que ela conseguiria entrar em casa? Da mesma forma é a questão espiritual no que concerna a Jesus Cristo e a chave do reino. Sem ele, a nossa vida está sem direção e portanto está perdida. Mas ao encontrá-lo, ele produz mudança e salvação. Então, dessa forma, não há dúvida de que ele é a chave que a humanidade precisa. Diante disso, querido amigo, entregue a Deus hoje a chave de sua vida para que viva tranquilo, sabendo que ele tem o controle total em cada circunstância. Você deseja fazer isso? Então faça-o depressa. Que Deus abençoe você. Ótimo dia!